MÚSICA 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 LUSTA HELICANADA MÚSICA Como a plantação já explica Trouxe-se as outras de vidas Como montanhas sem usar cedidos São sepentes sem olhar a cores Você não faz o amor Por fim, só Tu sabes que eu vou Eu não te esponhas mais ao fim E o sol Tu sabes que eu vou Eu não te esponhas mais ao fim E o sol Vamos lá. E só tu sabes que eu não aguento Não te expõe as fãs, eu não aguento Sim, tu sabes que eu não aguento Não te expõe as fãs, não te expõe as fãs Não te expõe as fãs, não te expõe as fãs Tchau, tchau!